Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é uma empresa aqui de dois córregos, que é a Coala. A Coala tem uma linha completa de aromatizantes concentrados, que rendem muito mais e garantem uma maior economia para o seu bolso. Olha, além, é claro, de deixar aquela sensação de bem-estar, de limpeza, aquela sensação agradável, gostosa. Esse aqui, por exemplo, olha, sabe aquele cheirinho assim, um cheirinho de tranquilidade, de maciez, sabe? Uma coisa... Ai, mãe, que delícia! Esse aqui é o de erva doce. Gente, ele é super concentrado, então você coloca algumas gotinhas, já vai fazer toda a diferença, e a fixação, o cheiro fica, o cheiro permanece, você chega na casa, você sente o cheiro de limpeza. Aqui na descrição do vídeo tem o site, tá? Com o site da empresa, o link do site da empresa, as redes sociais para você conhecer algumas soluções práticas para você usar o Coala aí no seu dia a dia também. E os produtos Coala estão disponíveis nas prateleiras dos melhores supermercados de todo o Brasil. Coala, o verdadeiro aromatizante da família brasileira. E vamos, então, ao e-mail de hoje. E-mail dela que diz assim... Olá, André Massolini. Olá, minha querida. Estou passando por uma fase muito ruim. Estou casada, união estável, há cinco anos. Como meus filhos eram adultos e já encaminhando para se casarem, eu também me casei. Estava com 50 anos. Ele foi muito rápido, se mostrando grosso. Nossa! Me humilhava, gritava comigo na frente das pessoas, arrumou confusão com meu filho, depois com minha filha, enfim. Fui me isolando. Achava que as coisas iam mudar e ele fosse ficar diferente. Não sei por que me enganava tanto. Acho que queria ter alguém. Fui perdendo a minha identidade. Não sei por que. Tinha medo desse homem que foi me dominando e eu me tornando nada. Quando estávamos há três anos juntos, ficou desempregado. Eu ainda estava trabalhando. Ficou seis meses desempregado. Ficou pior desempregado. Voltou a trabalhar. Ficou quatro meses. E voltou a ficar desempregado. E está até hoje. Um ano e sete meses. Caramba! Nesse tempo, começou a caçar mulher na internet. Eu estava desempregada. Comecei a fazer marmitex em casa. Ele arrumava confusão. Brigas. Fui vender Natura, Avon. Esse homem saindo com mulher. Peguei várias conversas. Super picantes. Com pessoas diversas. Boleto de motel. Ah, recibo. O ticket do motel. Porque boleto, né? A pessoa vai no motel. Aí o atendente te dá o boleto. Então, o senhor paga o boleto. Enfim, vivi momentos horríveis. Ele tinha e tem uma reserva financeira. Então, para isso, não media esforços. Ou seja, para sair com a mulherada. Para pagar motel. Voltei a trabalhar e depois de tanto sofrimento, até por causa das condições financeiras, ficamos bem. Mas não era bem assim. Três meses depois, comecei a, paralelamente, fazer um serviço em casa e ele até começou a me ajudar. Então, trabalho fora e faço outro serviço em casa. Bem cansativo. Ele continua desempregado. Do nada, ele não teve mais nada comigo. Apenas ajudando no trabalho que estava desenvolvendo. Não tem nenhum tipo de carinho. Apenas duas pessoas que trabalham juntas. Voltei a perceber que ele estava tendo contatos com as pessoas que ele tinha dito deletar no WhatsApp. Comecei a ter ataques de raiva. Agredi ele. Bom, percebi que minha raiva causou nele um receio. Dele para comigo. Parou de me maltratar, de me humilhar. Acho que assustei. Estamos na mesma casa e isso me causa muita raiva, pois sempre descubro algo. Devido o meu salário não ser dos melhores, não estou conseguindo ir embora, pois o apartamento está financiado. Então, a prestação é baixa. O apartamento é dele. Muito embora juridicamente eu tenha uma participação, não quero brigar por isso. Só não quero ir embora e ficar na pior. Por isso não saí ainda. Hoje tive outra briga muito feia, pois voltei a agredi-lo. Peguei a banqueta da cozinha, ia jogar nele e joguei com toda a força no chão. Nossa, né? A pessoa se desestrutura de uma tal forma, né? Nossa, que situação horrível. Eu estou transtornada. Mas sabe, André, quero que você saiba que sempre fui muito calma, da paz, do bem. Estou ficando descompensada. Eu sei, minha querida. Não precisa ficar com medo que a nossa impressão vai ser de que você é uma barraqueira, não. Você chegou no seu limite. Nunca pude imaginar que ia viver uma situação dessas. Não consigo sair da situação por causa financeira e não estou conseguindo. Não sei como lidar com a situação. Os sentimentos se confundem. Olha, é uma situação horrível, né? Minha querida, olha, a minha sugestão é a seguinte. Que você trate ele da mesma forma que ele tenha tratado você. Já que, não é? Ai, pelo amor de Deus, me dá até sufoco. Já que eu estou num lugar que eu não posso sair, porque se eu sair vou ficar na pior. E só quem sabe a pessoa, porque, não é? A gente poderia ficar falando, não, minha querida, mas consegue uma kitnet baratinha, vai viver sua vida. Mas quem sabe é a própria pessoa. Se a pessoa está falando que não tem condições de sair, o ideal, minha querida, o ideal seria você sair. Esse é o ideal. Agora, quando a gente não tem o ideal, a gente tem que começar a lidar com aquilo que a gente tem. Está me entendendo? Não é? Não tenho o ideal, não tem condições para eu fazer o ideal, então eu tenho que começar agora, mexer com as coisas que eu tenho. Bom, então, não dá para eu sair daqui? Beleza. Como ele tem me tratado? Ele tem me tratado, até está me ajudando nessa outra atividade que você está fazendo para engrossar a renda, não é? Ele está desempregado mesmo, então ele até está te ajudando, mas somos só dois amigos, não é? E somos, então, sócios que dividem as contas aqui da casa e que ele está ajudando, inclusive, nesse outro serviço que eu estou fazendo para complementar a renda. Então, minha querida, ele continua falando com mulheres, voltou a ter os contatos. A minha sugestão, então, nesse caso, já que não pode ser feito o ideal, é que você, então, viva da mesma maneira que ele tem vivido em relação a você. Que você comece a olhá-lo apenas e tão somente como um sócio, um parceiro que estão dividindo o apartamento, né? Sabe quando a gente vai morar com um amigo para economizar, justamente vai dividir o apartamento por causa que sozinho você não conseguiria pagar? Não é mais ou menos isso? Então, você vai ter que olhar para ele só como isso, para você não projetar, não criar mais expectativa de relacionamento, não é? Porque se você, o ideal não seria você sair, não é isso? Você não quer sair? Então, significa que relacionamento você não quer mais mesmo. Ah, então, mas ficar morando na mesma casa é ruim. Diante das condições, ué, estou aqui só por causa mesmo que não dá para eu sair, por causa da questão financeira. Mas eu também, como ele tem uma vida paralela, eu também vou ter. Ué, não é verdade? Se for possível, que vocês, então, até conversem e deixem isso esclarecido. Olha, gostaria até de sair, a gente já não tem mais vida de casal, mas eu vou penar se eu sair lá, não vai dar certo. Então, vamos fazer assim, a gente divide o apartamento, mas a gente não tem mais um relacionamento. Ah, André, mas não vai ser fácil, porque na mesma casa... Pois é, minha querida, mas um relacionamento, você concorda que já não existe? Até por conta de todas essas situações de desrespeito, todas essas situações problemáticas que aconteceram entre vocês, não rola mais. A gente tem que chegar à conclusão que não dá mais certo. Então, não é? Quando não dá mais certo, porém, a gente ainda não... Vamos fazer da melhor maneira possível, então. E a gente tem que encarar, sabe? Tem que se posicionar, porque senão não rola. Ah, André, mas eu não sei se eu vou conseguir. Tenta, pelo menos. Tenta. Ah, não tá dando certo, isso tá sendo horrível pra mim. Ah, eu vou ter que dar um jeito mesmo, então, não é? Vou ter que alugar uma kitnet, vou ter que me virar nos 30 pra aumentar minha renda, sabe? Enfim, minha querida, o que a gente vai fazer? Não é verdade, gente? A gente vai... Tem situações que eu concordo, são problemáticas. Parece que eu tô numa situação sem saída. Mas é aí que a gente tem que começar a se virar, porque senão... Meu Deus do céu, dentro de nós, tá vendo? Chega numa situação limite que você não se reconhece mais. Pô, eu sempre fui da paz, do bem, não sei o quê. Agora você teve uma síncope, né? Pegou a banqueta, ao invés de tacar nele, tacou no chão. Você tá no seu limite. Então, a hora que tá no... Não, pera lá, vamos reestruturar as coisas aqui, porque não tá dando, não. Ok? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Fico aguardando você. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tchau.